Bom dia, senhor presidente, senhoras e senhoras deputadas, amigos da galeria, imprensa, internautas, telespectadores da TV Assembleia, servidores desta casa, senhoras e senhores. Subo hoje a esta tribuna para relatar o ocorrido de ontem no Palácio dos Leões. O governador Flavio Dino se reuniu com sindicatos, associações, servidores estaduais e tentou se explicar, tentou passar para estes servidores o porquê da sua péssima gestão de política fiscal. Eu acredito, deputado Edilazio, que o governador, o governo do estado do Maranhão, tem a pior gestão de política fiscal deste país. O Maranhão foi um dos raros estados que recebeu a folha de pessoal com uma porcentagem de 38% da receita corrente líquida. O que isto quer dizer? Que esta porcentagem estava plenamente muito abaixo do limite de responsabilidade fiscal, tendo uma margem enorme para dar aumento, para fazer uma boa gestão política de pessoal dentro do governo do estado. E o governador Flavio Dino, simplesmente, no seu primeiro ano, no ano de 2015, fez uma lambança na gestão de pessoal, deu aumento onde não poderia ter dado, contratou gente da política para fazer parte do seu quadro de comissionados, inchou a folha de comissionados, demitiu os terceirizados, onerando, assim, outras folhas. O governador Flavio Dino fez uma verdadeira lambança e, ontem, tentou se explicar para as entidades sindicais, para as associações de classe, tentando se explicar com números, do jeito que ele sabe fazer muito bem, que é falar, falar, argumentar, dialogar, como ele gosta de fazer, mas, passando sempre aquela lábia, aquela famosa lábia do juiz, que foi até uma pessoa que conseguiu, aí, galgar espaços na sua vida acadêmica, na sua vida como juiz, estudou bastante, aprendeu oratório, aprendeu como falar, como argumentar, mas esqueceu de uma coisa, esqueceu que aqui na Assembleia Legislativa tem um deputado, que é o deputado Adriano Sarney, que entende de economia, entende de gestão pública, entende de orçamento, e aqui, para o deputado Adriano Sarney, ele não engana, não, não engana com a sua conversa mole, de dizer que, na verdade, é uma circunstância da crise mundial, da crise brasileira, da crise dos Estados, a herança maldita, de forma alguma, o governador Flávio Dino recebeu o Estado, foi um dos melhores Estados em relação ao custo da folha, em relação à receita corrente líquida, todos sabemos disso, e o que ele fez? Pegou o Estado com uma média de 36% de custo de pessoal em relação à receita corrente líquida, e hoje, esse valor já passou o limite de 44%, já atingiu o limite de alerta, então, deputados e deputadas, isso é grave, esse tipo de coisa não se conserta com falatório, não se conserta com argumentos, não se conserta com enrolação, isso se conserta com gestão, isso se conserta com know-how, isso se conserta fazendo a coisa acontecer, então, se o governador Flávio Dino acha que vai enrolar os sindicalistas, os servidores públicos do Estado do Maranhão, ele está muito enganado, porque primeiro, ele tem que explicar os aumentos que ele deu fora do plano de salários que foi deixado pelo ex-secretário Fábio Godinho de forma muito técnica aqui, muito clara, ele tem que explicar porque que ele tirou os terceirizados e deixou um rombo aí nos serviços prestados no governo do Estado e que agora tenta complementar de outra forma enchendo ainda mais esse percentual, ele tem que explicar por que que agora ele voltou atrás e está contratando gente via seletivo isso que ele tem que explicar ele tem que explicar a gestão na saúde deputado Antônio Pereira por que que ele tirou essas empresas que terceirizavam e agora ele está enchendo o governo do Estado é isso que ele tem que explicar ele tem que explicar para os sindicalistas ele tem que explicar para os servidores do Estado por que que ele inchou a folha de comissionados de indicados políticos principalmente na região Tocantina aonde tem uma grande influência do secretário Márcio Gei ele tem que explicar tudo isso e ele não tem que vir e fazer uma apresentação dizendo e passando que essa apresentação é uma apresentação técnica explicando os problemas que o Brasil está encontrando e os problemas que supostamente ele está encarando no Estado do Maranhão por que aumentar imposto governador Flávio Dino não vai resolver problema a longo prazo de ninguém o que vai resolver problema é o investimento público que vossa excelência que o senhor governador cortou em mais de um bilhão no ano de 2015 investimento público que tem o dinheiro do BNDES mas por falta de gestão por falta de ter uma equipe competente e por cortar e demitir e perseguir pessoas que sabiam fazer a coisa acontecer e emperrou essa máquina pública todas essas questões eu tenho trazido e vou trazer aqui de forma muito didática de forma muito aberta de forma muito honesta porque eu acredito que sempre quando o governo do Estado faz alguma coisa de bem de bom eu subo também aqui para elogiar mas nós não podemos ser enrolados em relação a uma falação a uma questão que nós sabemos plenamente que não condiz com a realidade muito obrigado